Aqui na capital, uma loja de produtos para festas foi totalmente destruída por um incêndio na avenida Fernando Correia da Costa. Esta é a segunda vez que o local é atingido pelo fogo. Detalhes com Fernando Moreno. Vamos lá, Moreno! É desesperador ver o que nós estamos assistindo aqui juntamente com outras pessoas, não é? E claro, proprietários desta loja de festas estão aqui sem entender o que aconteceu. Os bombeiros tentam de todas as formas debelar as chamas que formam um canudo de fumaça preta que vai tomar nos céus de Cuiabá. Veja aí, a loja foi completamente tomada pelas chamas. Bombeiros tentam a todo custo, não é? Veja ali, uma mangueira tentando arrastar uma porta ali e jogando água para dentro. Duas viaturas, dois caminhões do corpo de bombeiros estão aqui na avenida Fernando Correia. Ó, uma outra coisa que chama atenção é a questão da drogazil, não é? Essa farmácia aí do lado, que a parede, ela está completamente quente devido às chamas. Esta garota aí chorando, tudo indica que ela é da loja, não é? Ela não se contém nas lágrimas porque esta é a segunda vez que essa loja pega fogo. No ano passado, segundo a proprietária, no ano passado, esta loja pegou fogo da mesma forma que nós estamos assistindo agora. Só que começou ali do outro lado da loja de pneus. Tem uma loja de pneus, o fogo começou por ali. E agora, nesta noite, olha só, a loja de novo pegou fogo. A proprietária me revelou o seguinte, que todos os dias quando eles saem, eles desligam tudo que é de tomada, tudo que é elétrico, chave geral. Eles desligam justamente para tentar evitar algum curto-circuito, qualquer coisa desse jeito. Mas não foi possível. E claro que ninguém vai saber o que foi que aconteceu. O que ela me disse é que as informações de pessoas disseram que as chamas começaram aqui pela frente da loja. E as chamas continuam dando trabalho para os homens do Corpo de Bombeiros. Elas começaram a ficar rasteiras, como está ali naquela entrada do todo, bem baixinhas. Mas agora elas se levantaram, as chamas se levantaram, olha só a altura. Quase chegando no final da loja da Drogazil. Chamas altas começaram de novo. E o canudo de fumaça preta vai subindo. Está dando muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. E acabou de chegar essa carreta aí, ó. Essa carreta do Corpo de Bombeiros. Então já são três caminhões grandes. Na verdade, quatro, um saiu para carregar que a água acabou. Imagina isso do Roberto Garcia, Fernando Moreno para o Cadeia Neles. E aí E aí E aí E aí Valeu.